Lenços são sempre charmosos, né? E aí eles podem ser usados como bandanas, tem deixado o visual muito descolado, viu? Essas bandanas estão fazendo sucesso entre mulheres e homens. Seja no cabelo, no pescoço ou até mesmo adaptadas como blusas. Veja agora no nosso quadro Goiás na Moda. Essa chuvinha de fim de verão, que vai e vem, traz alívio pro nosso calor, né? Mas as mulheres precisam concordar comigo que ela também dá um trabalho danado aqui, ó, para os cabelos. Eles ficam cheios de fris, arrepiados, bagunçados. É aí que entram em cena lenços e bandanas. Além de ajudar a controlar os fios, eles colorem a cabeça. Aliás, o look todo, né? As maneiras de usar são diversas, como bandana, amarrando num rabo de cavalo e deixando as pontas caídas, passando no meio de uma trança, como faixa e também como colar, blusa, pulseira. Os homens se renderam aos acessórios, que enchem o visual de estilo. Agora vem cá, eu não sei você, mas eu acho tudo lindo. Mas quando colocam na cabeça, parece que fica meio estranho. Qual que é o segredo, hein? Primeiro, entender que é um acessório que chama a mesma atenção. Depois, saber amarrar da maneira correta. Você vai colocar na sua cabeça e dá um nozinho aqui atrás. No caso, pode ser um lenço ou a bandana, que já tem o formato mais quadradinho também. E olha como fica super estiloso usar um pouquinho mais aqui abaixo da testa. Pode jogar o cabelo pra dentro. Olha só. A outra opção de camponesa é muito fácil. O que vocês vão fazer? É só passar o cabelo por trás da bandana. Então, eu vou tirar a bandana aqui. Vou passar o cabelo por trás. Só que dessa vez, eu vou puxar um pouquinho da franja ou do cabelo. Quem não tiver franja, pode puxar um pouquinho do cabelo. Então, olha que lindo que fica. Também dá um charme. Eu vou virar pra vocês verem como fica. Para os homens, a amarração é quase a mesma, como uma bandana, por exemplo. Ou faixa. Mas aí, vire as pontas pra trás. Alguns homens usam no pescoço também, com um simples nó. E até mesmo pulseira. Uma outra opção para as mulheres é usar lenço em formato de blusa. A influencer Aline Coutrin mostra pra gente. Amarrei aqui num colar de corrente que eu estou usando. Que eu faço triângulo, né? E dou um nó na ponta. E aqui, faço um nó pra dentro. E vou amarrar atrás. Umindo as pontas. Além de lindo e estiloso. E o melhor de tudo também, né? Da versatilidade e super acessível. Esse consumo inteligente é porque ele pode ser usado de diversas formas, né? Pode ser levado na mala, que não vai ocupar muito espaço. Veja aí que lindo. Agora que você já sabe como usar, escolha um tecido que te agrade. Amarre da maneira que preferir. E se jogue na tendência. Só não vá usar como máscara, tá? Esse modelo não é recomendado pela OMS. E não vai te proteger da maneira correta contra o coronavírus. Tem gente que usa, né? Às vezes você coloca ali aquela bandana bem cheia no pescoço, fica linda. Aí a pessoa vai lá e puxa aqui pro rosto e acha que resolve. Não resolve, porque o tecido é muito fininho. Normalmente os tecidos são bem finos, né? Às vezes é um sitinzinho e aí não vai proteger da maneira correta. Use assim, que fica cheio de estilo. Apesar de que eu tento, mas quando eu olho no espelho eu acho estranho. Mas se joga, vai lá, tem que tentar, viu? E não se importa de chamar atenção não, que a intenção é essa mesmo.